Coari no Amazonas se esforça para ter um clero formado na própria região. O seminário Santana é uma referência neste trabalho de formar futuros padres diocesanos em Coari. O seminário antigamente era a casa do bispo emérito Dom Gutenberg e desde o ano 2000 recebe jovens para o início de preparação da vida sacerdotal. Formar um clero local também é ação para que as comunidades tenham sacerdotes que entendam as realidades locais. Atualmente nós temos cinco jovens aqui nesta casa e nove lá no seminário Arquidiocesano São José. Sete na filosofia e dois no curso de teologia. Os futuros padres de Coari começam a se preparar neste seminário e depois vão para o seminário São José na segunda etapa de formação. Dom Marcos Piatek, bispo diocesano, veio da Polônia nos anos 80 para o Brasil e se entusiasma no trabalho da formação de novos padres e comunidades locais. Cheguei, foi ordenado em Salvador, onde eu trabalhava durante quase 30 anos. E depois da ordenação episcopal, lá em Salvador, eu venho aqui no mês de outubro de 2011. A caminhada é muito interessante porque nós estamos fazendo a caminhada missionária evangelizadora. A gente vem dando a resposta ao apelo de Jesus e de pelo mundo inteiro pregar a boa nova a toda criatura. Então onde tem o povo, a igreja está acompanhando os fiéis, evangelizando, promovendo a vida, promovendo a fraternidade e justiça, colaborando na construção do reino de Deus. Obrigado. Obrigado.